Calma aí, vamos ver primeiro, é o que? Transe o nome do filme? Transe, filme, é isso? Trailer, transe, trailer oficial. Qual é essa, cara? Filme brasileiro? Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor! Arrepiante tachinha do amor! Caralho, isso aqui, ó... Isso aqui é o símbolo do Satã, a cruz de cabeça pra baixo? Porque essa galera de esquerda é tudo satanista, né? Pelo que eu sei, é a religião deles. 16 bilhões de lei Rouanet pra isso, é, pois é. Vamos lá, caralho. Mais ou menos. Acho que não tinha muitas mulheres negras, por exemplo. Meninas de todas as idades. Todas, mais ou menos. Acho que não tinha muitas mulheres negras, por exemplo. Ao mesmo tempo que a gente sentia que tinha uma tempestade se aproximando... Caralho... Eu tava vivendo uma história linda. De amor. E esse amigo aí, Lu? Cara, eu conheci ele ontem. Será? Caralho, a mulher... Por que que isso é uma mulher da Zona Sul? Cara, meu Deus, olha... Isso aqui é ali na Lapa, mas eu não sei... Cara, olha... A gente foi no show do Lobão ontem, né? Caralho, olha... Você não tem noção de como é que tá a Lapa, cara. Mas vamos lá. Essa galera da Lapa é uma pica. Esse maluco da Zona Sul, que fica na Lapa. Ah lá, eu não entendo porque essa mulher fica de maiô dentro de casa. Filho, olha aqui. Olha a casa. Uma vitrola, um piano, um músico desempregado saindo, fudindo. Uma mulher de colã. De amor. E esse amigo aí, Lu? Cara, eu conheci ele ontem. Será, será que será, que será, que será? Será que essa minha estúpida retórica? Terá que soar, terá que sover, por mais mil anos. Está definido. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão disputar o segundo turno da eleição presidencial. Que porra é essa, cara? Eu não tô acreditando nisso. Isso é sério? Isso é um filme? Não, eu não tô acreditando nisso. O ar que terá que sover, por mais mil anos. Está definido. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão disputar o segundo turno. da eleição presidencial. Quem são essas pessoas? Cara, essa aqui é pica. Fora Dilma, fora Lula, fora. Essa dança é maneira. Eu não conheço ela. Eu achava que a gente se viu na Búlia, mas ouvindo vocês, eu acho que a gente vive num jardim. Que isso, cara? O cara tem lesão cerebral? Sim, suspenso da Babilônia, que na real está suspenso da realidade. Ah, cara, esse filme é sacanagem, né? Eu tô falando uma sátira, não é possível. Não é possível, não é possível. Não é possível, não é possível. Babilônia, que na real está suspenso da realidade. Não é possível. Caraca, pior que eles ficam, esses esquerdistas é uma desgraça, né? Meu Deus, eles ficam nesses bar cheios de mijo na Lapa. Que me pariu. Caralho, como assim, cara? Ah, CineBall tá assistindo transe, pode ter. Mas eu vou precisar de donation, porque eu vou perder o canal. No mínimo 5 mil reais de donation. Olha, assiste essa porra, vai ficar um mês sem canal. Vai governar pros ricos, como se um pobre tivesse um piano dentro de casa, né? Você já sabe quem que você vai plantar? Que isso, cara? Que ai, cara, não, 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 não. Tá? Qual o monitor CRT? Caralho, pai, trata essa porra com, cuida com tanto carinho, né? Filha da p***, vai pra faculdade pública e vira essa merda. Imagina o meu pai. Caralho, tinha que plantar pra comer, filho. Senão não tinha comida. Ficou ralando lá, esfregando a cara na lama. Porra, 40 anos no quartel, chega em casa e eu tô assim. Caralho, eu ia falar, pai, chuta a minha cara com esse cotôno, chuta. Porque é isso que eu mereço, cara. Pisa na minha cara. Mito. Mito! Peraí. Mitaí Mitonaro enviou. Fala, Baltazar. Quer dizer, então, que o grande perigo desse filme foi minha eleição? Tem que se fuder mesmo, tá ok. Bolsonaro tá meio lesado, né? Acho que ele tá internado. Caralho esquerdista é uma desgraça, meu Deus do céu. Será que essa galera quando cresce, elas têm vergonha? Depois que eles ficam mais velhos, elas têm vergonha do que eles faziam? Tem porra nenhuma, né, cara? Só alguns, assim, que tomam vergonha e mudam, né? É, eu acho que, tipo assim, a maioria, é porque, tipo assim, se você ficar meio esquerdista, se você viver um passo, um pé no esquerdismo e um pé na realidade, uma hora você muda. Porque você percebe que é realidade, ô, Capnemo, não posta no meu chat aí, não, quando você estiver em débito com a secretaria. Aí, tipo assim, se você tiver um pé no esquerdismo e um pé na vida real, uma hora você muda. Aí você vai ter vergonha. Mas se você ficar atolado no esquerdismo, você vai perceber, depois de um tempo, que você é um merda, só que aí você não pode mudar mais. Porque você fracassou, já era, ninguém vai querer mais saber de você, né? Vai trabalhar o quê? Vai fazer o quê da vida? Aí você tem que afundar e ir mais fundo ainda no esquerdismo, entrar pra política, virar militante, fazer essas desgraças de filme. Vai ter que arrumar alguma porra em algum partido, uma porra assim. É, ganhar, entrar em cargo comissionado. Eles limparam a lapa pra fazer isso aqui nesse filme, né? Tiraram os mendigos daqui, ele da puta sentado com... Até parece que o cara ia sentar aqui com essa porra aqui da amplificador aqui. Cara, o Super Todd saiu do carro ontem e falou assim, caraca, pô, quero tirar uma foto aqui nos arcos. Aí o cara que achou uma vaga pra gente lá, porque o estacionamento da catedral fecharam, o cara falou assim, guarda esse celular, porra. Eu falei assim, caraca, ela queria tirar a foto lá no arco da lapa. É isso aí, ela falou, guarda esse celular, porra. Cheio de... Cheio de cracudo, filho. Cheio de cracudo. E onde é que esses esquerdistas vagabundos se reúnem? Na lapa. No centro. Cara, não, isso aqui é inacreditável. Tem outro trailer, não tem? Você não fala sobre política sem paixão. Nada, você não faz nada sem paixão, né? Está definido. Cara, esse pessoal tem cara de pobre mesmo, né? Política sem paixão. Nada, você não faz nada sem paixão, né? Está definido. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão disputar o segundo turno da eleição presidencial. A gente começou a filmar nas manifestações do Ele Não, que é a primeira semana do filme. A gente já sentia que a gente já estava na boca do gol ali de uma coisa muito forte. Então a perplexidade dos personagens é nossa. Eles buscam respostas que a gente também buscava. Um filme cru, né? Um filme que foi feito no calor do momento. A gente achava muito absurdo aquilo. Ele realmente fez tudo aquilo que ele falava. A gente inclui, inclusive, uma fala dele pós-eleições, depois de ele ter ganho, onde ele fala. Não, estamos aqui para construir. Estamos aqui para desconstruir. É uma política do caos e da destruição, né? É sempre uma disputa de... Porra, desconstruir? Mas não são eles que usam essas palavras? Desconstruir? Desconstruir é a diferença de destruir. Pois é, estava melhor com a destruição, né? Com o ódio. ...narrativa, né? E do lado de lá, por assim dizer, a narrativa sempre é relativizada ou mesmo criada, né? Não à toa a gente fala de fake news. Então, acho que é muito importante isso estar ali no filme. Porque aconteceu, é verdade e ninguém pode dizer o contrário. Era uma manifestação feminina. A maioria das mulheres... Caralho, olha que desgraça. Filho, esse lugar aí está acabado. Acabado. Eu fiquei assustado com o que eu vi ontem no centro do Rio, cara. Assustado. As mães, as professoras... Acho que não tinham muitas mulheres negras, por exemplo. É um filme que foi sendo feito não só à medida que os acontecimentos iam rolando. Criou-se uma escaleta para poder se ter cena, mas os diálogos são improvisados. A gente era pautado pelos acontecimentos do dia. E no dia seguinte... Caralho, Bolsonaro, porra, cara. Como é que o Bolsonaro ainda deixou a Lei Rouanet, né? Caralho, como é que pode, cara? Essa desgraça com dinheiro público ainda. Ele tirou, né? Mas eles voltaram. Antes a gente estava na rua, né? Trabalhando, encenando e criando. Aquela velha história, né? Futebol e política não se discutem. Eu acho que com esse filme a gente entende que sim. Política se discute. O perigo é quando não se discute. É perigoso quando não se discute. E tem uma frase, desculpa, que eu não sei de quem é, mas é que se você não se interessa por política, alguém vai se interessar por você, né? Exatamente, exatamente. Mas eu acho que a gente era um pouco... Caralho, ela é... Ela entende de política. Não é? Não tem nada, né? Não é do Shekebari, essa frase? Em 2013, assim, a gente ainda era um pouco imaturo. Porque a gente ainda viveu... Claro que sim. Eu tinha um grupo desenvolvido com um amigo que chama Faço Certo, que depois foi o slogan do Moura, por exemplo. Mas, enfim, era essa... É, essa doença é pique. Eu ia tentando entender, né? Não, ia no movimento sem partido. Isso era muito louco. O contrário de não ter partido, era uma ditadura, né? Imagina, eu lembro de estar na rua e começar assim, impeachment de mão. Falei, gente, não, peraí, eu tô no lugar errado. Eu não sei. Calma, calma, calma. Você já sabe quem que você vai votar? Caralho, meu Deus, cara. O esquerdismo é uma doença. O esquerdismo é uma doença. Porra, muito cruel. Os três respondem de maneira diferente. Ah, o que aconteceu, é, sim. Eu acho que o personagem da Lulu, de uma maneira, de forma política, mais objetiva e direta, por assim dizer. O personagem do Ravel, através da arte. E o meu, através da... Detalhe que eles são tudo boiola, né? Nesse filme aí, essa mulher deve enrabar eles com algum cintaralho, sei lá. Né? Deve ser essa a história do filme. Com crucifixo, é. Com crucifixo é melhor. Tem mais a cara da esquerda. Da espiritualidade. Sim. Tem uma variação entre eles. Nem todos são próximos dos seus personagens, como tá no filme. O fato de ser uma ficção e documentário misturados, eu acho que tem... Faz parte desse experimento. É engraçado, porque assim, o meu personagem... Com todos os seus privilégios, é óbvio que ele entende que o afeto é um caminho. Mas um corpo preto, talvez não. Caralho, é um corpo preto, mano. Que porra é essa, cara? Como assim? Um corpo preto? Porra... Porra é essa, cara? Obrigado, Baltar, por acabar com o meu domingo. Meu estômago até embrulhou quando vi esse trailer. Se o Bozo não tivesse colocado o Aras na PGR, não teria verba pra lei Rouanet. Caralho, é um corpo preto que foi melhor do que... Qual era o cara que a gente viu que falava empretecido? Não, mas aí é uma galera que foi empretecendo, cara... Porra, cara. Que porra é essa, cara? Que isso, cara? Imagina, cara, quem é aquele corpo preto ali? Que porra é essa, cara? Não, cara, mas isso é uma doença que tá piorando. É, eu acho que é um espártero. Tá piorando, cara. Os caras estão ficando cada vez mais doidos. Não se fala, né, do quanto que a branquitude precisa... Repensar... Teram até o BR no filme, mano. Cara, a branquitude é muito bom, né, cara? A branquitude é muito bom. Caralho, meu dia do céu, cara. O branquitude, Júnior. Talvez não. Muito se fala, né, do quanto que a branquitude precisa repensar, pensar até a masculinidade também. Uma autocrítica também nossa. Tanto que nós nos colocamos... A branquitude. Quem é a branquitude? Olha pra cara dos três. Quem é a branquitude? Até agora eu não vi nenhum corpo preto aqui na... Entre os produtores. Você já viram algum corpo preto aqui? Entre os produtores? Porra, que isso, cara? É, a branquitude sou eu, marrom. Pois é. Ali, a frente, né, da mira de balas mesmo, né? É um filme corajoso nesse sentido, né? Corajoso, né? Que a gente fica nu ali. Exato. De fato, né? Muitas vezes literalmente. É, literalmente. É, muitas vezes literalmente. Caralho. Cara, parece que todo filme de esquerdista... Antigamente, os filmes de esquerdista eram só sacanagem. Tipo assim, a mentalidade esquerdista vem fazendo mal ao Brasil há muitos anos, cara. Por exemplo, nos anos 70, enquanto os Estados Unidos faziam Guerra nas Estrelas, Star Wars, a gente fazia pornô chanchada com a Regina Casé. Pornô chanchada. Vocês têm noção? Aonde aquilo ia chegar? Aonde aquilo ia dar? Será que ninguém previu aquilo ali, não? Falei, pô, cara, isso aí vai dar merda. Aí, agora, o que que dá aí? Parece que, tipo assim, tudo tem a ver com putaria, droga... Vocês lembram da porra que eu li da Débora Seco? Vocês lembram da parada que eu li da Débora Seco? A matéria? Baltar, você viu que a atriz principal estava portando um MacBook Air? Pois é, levaram o filme em sua realidade máxima. Abraço. Não vi... Não, não, vamos ver. Débora Seco... Débora Seco... Fala da sua primeira cena de nudez. Vamos lá. Ah, aqui tem, tá. Ela revelou que ficou nua diante do diretor Daniel Filho, hoje com 86 anos. Então, ela tá com... O cara devia ter uns 40 e pouco 50, e ela com 18 anos. Aí, beleza. Ele chegou, me chamou pro meu primeiro grande papel, e... Aí, ele entra no camarim e fala... Aí, Nave, vai ser calcinha, hein? Aí, ela falou assim... Eu gelei. Nem sei reproduzir em palavras o pavor que eu senti. Relembrou ela em recente entrevista ao podcast. A atriz disse que atendeu ao pedido do diretor. Ou seja, tirou a calcinha. Por ter receio de perder o papel na novela. Já que estava em início de carreira. Eu fui, né? Porque eu era atriz mirim. E a atriz mirim aprende... Aprende que não pode dizer não. Que não pode reclamar. Você tem que ser a solução. Nunca o problema. Eu não reclamo. De nada até hoje. Sou uma atriz muito fácil. Aí, ele, Daniel Filho, falou... Pronto. Agora, tira o roupão. E eu tirei. E fiquei dura. Dura. Igual, provavelmente, os outros caras que estavam no set. Não conseguia me mexer. E ele falou... Pronto. Agora, a gente já te viu pelada. Relaxa. Vamos fazer a cena. Marco a voz do cobra, né? Relaxa, Nave. A gente já te viu peladinha. Agora, relaxa que a gente vai fazer a cena. Eu não conseguia fazer a cena. Ele tirou todo mundo do estúdio. Ficamos só eu e ele. E mesmo assim, eu não conseguia. Foi muito difícil. Fiquei travada, contou. E ainda na entrevista, ela ressaltou que com o tempo conseguiu desmistificar a nudez. Agora, ela fica nua em qualquer lugar. Ou seja, o cara causou um dano cerebral. O cara causou uma cicatriz no cerebelo dela tão funda. Que até hoje, ela tá sofrendo com os danos. Cara, qual o nome disso daqui? Imagina você ter uma filha de 18 anos que faz teatro. Um grande ator lá da televisão chama a tua filha. Fala, caralho, o cara chamou a minha filha. O cara é pica. Agora a carreira dela vai engajar. Show de bola. Vai lá, filha. Caralho, arrebenta o caralho. Aí chega lá o cara novinha. Aí, tu vai sem calcinha, hein? Aí a mulher fica, caralho, e agora? O que eu faço? Porque, porra, se eu ficar sem calcinha pelada, eu vou perder o negócio. Porque lá no teatro, já falavam pra mim, olha, eu tenho que ser a solução. Tudo que o diretor mandar, eu tenho que... Fudeu. Eu vou sem calcinha. Aí ela chega em casa. Como? O que foi, filha? Como é que foi a gravação? Não, nada, pai. Não aconteceu nada. O que foi, filha? Não, 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 nada. No dia seguinte, ela tá tomando café de da manhã, pelada, junto com a família. Cara, qual o nome dessa porra? Sério mesmo, cara? Sério mesmo? Imagina quanto isso não acontece com uma porrada de menina. E quantas meninas não se recusam a fazer isso aqui. E outra coisa, tem medo de denunciar. Cara, isso aqui é normal? Não, 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 Davi. Não era só ir embora, não. Não era só ir embora, cara. Se fosse só ir embora, tudo bem. Mas a pessoa, quando é atriz, ela começa a estudar teatro lá com 7, 8 anos, 10 anos. Aí começa a cantar, começa a fazer baléia, dança, o caralho. E com 14 anos, ela estreia na televisão. Aí quando chega 18 anos, o cara pica, fala assim, pô, essa menina é boa. Quero botar ela sem calcinha no meu filme. Aí ele chama ela. Aí vai lá, fala com o pai, não, pô, tua filha é pi... Não, pode ficar tranquilo, que ela vai... Quando chega lá, aí novinha, porra, novinha. Porra, olha, cara. Que porra é essa, cara? Que porra é essa? Imagina o cara faz uma porra dessa com a tua filha. Pra tua atriz é normal. Normal, caralho. Normal, caralho. Primeiro que a maioria das cenas nem precisavam existir. Nem precisavam existir. E outra, o filme provavelmente é uma merda, porque ninguém nunca viu. Tem vezes, cara, que essas mulheres falam assim, a cena de nudez que não foi ao ar. Pô, 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 pera aí. Teve uma cena de nudez, então, que não foi ao ar. Que porra é essa? É, qual seria a opção dela? Se ela fala que não vai... Não, que porra é essa? Não, tá maluco, cara? Caralho, cara. Porra. Filho, nunca mais ela trabalha nem de frentista. Que isso, cara? Foi só pro HD. Não, mas não precisa existir, cara. Tem coisa que você simplesmente deixa subentendido. Não precisa existir isso. Pra mim, isso é tudo... Então, vamos lá. No Star Wars não tinha nada disso. Mas na porno chanchada com a Regina Casetinha. E aí? Cara, isso aqui é assustador. E ninguém falou nada sobre isso aqui. Ninguém falou nada. Vamos lá. Hoje em dia precisa dessa porra? Não. Filha da puta já vai fazer o teste pelado. Essa galera aqui, filho? É nudez o dia inteiro. Não tem vergonha de nada. Total, é nudez. Nudez, nudez, nudez. Vai ter o... Leva o filho pra ver o cara pelado no Centro Cultural Branco do Brasil. Ah lá, filhão. Sabe quem é aquele ali? É o Caveira Games. Vamos lá ver o Caveira Games pelado, filhão. Aí o moleque... Porra, rapaz. Só tenho seis anos. É, você tem que se ligar. Porra. Que dia do céu, cara. Baltar o Tião Macalé que trabalhou nos Trapalhões. Pedia para os meninos que eram jogadores de futebol do time dele. Ficar pelado para ver o pau. Não é só mulher, não. Existe em tudo. Tião Macalé? Aquele do... Olha de carro do povo. Morô. Como é que tu sabe disso, cara? Que isso, cara? Foi abusado pelo Tião Macalé? Que porra é essa, Suvi? Fez o teste? Olha, cara, ó. E hoje vendo, tem uma ingenuidade ali interessante de que a gente perceba e fique atento a ela. Ele pode ganhar, né? Olha lá, cheio de medo. Tomara. E pra mim, a coisa que mais mudou foi a importância e o interesse que eu tenho com a igreja. Como é que os... Ah, então, pelo que eu tô vendo aqui, ó, esse maluco aqui, ó, pobretão era mito, ó. De ganhar, né? Não, tomara, né? Tomara. E pra mim... Olha lá, ficou bolado. Tomara? Que isso, cara? O que mais mudou foi a importância e o interesse que eu tenho com a igreja. Como é que os maiores bandidos de todos viram pastor? Como é que é isso, gente? Como é que uma parcela enorme da população tá sendo cooptada? A gente tentou até chegar nas pentecostais. A gente tentou filmar. A gente conseguiu. A gente tentou mais de 30 pentecostais. Não conseguindo ir ver como as pentecostais estavam se colocando, a gente... Pô, como é que o maluco ia lá na pentecostal tentar filmar? Todo pintado de LGBT. Decidiu levar pra esse outro lado que não são todas, né? Essa foi a primeira vez que eu fui numa igreja evogélica, que era uma igreja evogélica de um pastor progressista numa comunidade no Rio de Janeiro. Sim. Um jacarezinho. E eu lembro de ter chorado com o culto do cara. Eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, foi lindo. Pelo menos ali, naquela situação, ela opera como um centro comunitário de apoio às pessoas que estão assim. De tudo. Então não é assim. A igreja chega onde o Estado não está. Não tem como a gente falar, ah, igreja evogélica. Imagina o que seria de tantos lugares se não fosse a igreja evogélica. E o pastor Henrique, quando ele vai fazer a cena com a gente, é incrível também. É incrível. Porque a gente fica... Eu tava com meu caderninho anotando mesmo. Você realmente fica apaixonado assim. E o discurso dele é muito interessante, né? Porque é um discurso que sai do nosso preconceito com a religião. A gente falou, mas pastor, o que a gente pode fazer? E ele falou assim pra gente, escutar. Rezem. Não, ele nem falou isso. Ele falou, escutar. Escutem. Aí ele vai governar pros ricos, pode ter certeza. Então por que vocês acham que tem tanto pobre votando nele? A esquerda, ela precisa ser mais... Viu? O maluco pobrão ali é o... Vai questionar eles. Sensível e mais inteligente. Muito dos porquês que a gente acabou vivendo, que a gente tá vivendo, é por uma desfuncionalidade da própria esquerda, sabe? A gente entra pra 2022 mais forte. Pelo menos teve uma luz no fim do túnel, né? A gente vê líderes que a gente admira. E o exercício político democrático, ele não tem fim. É algo cotidiano mesmo. Porque a gente tem que estar sempre em estado de vigília. Mas dormir relaxado nem dorme. Esse perigo que a gente passou, a gente não se livrou dele. Eu fui rever o filme agora pro lançamento, pós-ato da Paulista, do Bolsonaro no 25. Tá lá, a força tá grande, eles estão organizados. Então o filme, ele fala com esse momento ainda. Ele é sobre diálogo, ele é sobre sair da sua zona de conforto, entender. Entender o Brasil, entender. É só pergunta, pergunta, pergunta. O filme estrear agora é quase um recado que precisamos continuar atentos e fortes. Porque, como disse Johnny hoje mais cedo, a cadela do fascismo está no cio, está sempre no cio. Tipo assim, os caras de nem pra fazer uma parada que não seja enviesada. Pra fazer as pessoas pensarem. Que tipo assim, não adianta você ser imbecil nem de um lado, nem do outro. Mas nem pra isso eles servem. Nem pra isso eles servem. Olha o nome do filme, Transe. Mantém a quadrilha nos enrabando, dando dinheiro pra eles fumarem maconha. Olha só essa parada aqui também, pera aí. Olha isso aqui, ó. Reinaldo de Azevedo. Reinaldo de Azevedo. Que hoje deve vender isso. Universidade Federal em tempos petistas. Órgão sexual feminino é costurado num evento chamado... Tá, na UF. Vocês estão lendo direito. Chefão do departamento diz que os críticos da festa são conservadores e defensores de estupro. Veja como a coisa toda foi duplamente financiada com o seu dinheiro. Isso aqui é na UF. Veja as fotos. É espantoso. É estupefacinante. É grotesco. Mas é tudo verdade. A reitoria da UF informou que foi criada uma comissão para apurar a denúncia... em suposta orgia de sadomasoquismo ocorrida no polo em Rio das Ostras. Teve um amigo meu que se formou lá. Outro dia um maluco que estava de saia no Instagram. Ó. Pois quem quiser ler isso aqui... Mas tem as fotos todas na internet. Isso aqui é o que acontece. Tchau.